Esta é a quarta vez que o senador Delcídio do Amaral tenta adiar o seu depoimento no Conselho de Ética. Ele responde a um processo por falta de decoro parlamentar que pode resultar até na perda do mandato. Se Delcídio do Amaral realmente não vier à comissão, o relator do seu processo já indicou que vai dispensar o depoimento do senador para encerrar a fase de produção de provas. Em seguida, a defesa do senador Delcídio do Amaral tem até três dias para entregar as alegações finais.